Olá gente, mais uma quarta-feira e a gente está aqui de novo para responder uma outra pergunta que vocês fizeram aqui nos comentários. O pessoal está perguntando muito da famosa Ferdelance. Vocês sabem que cobra é essa? A Ferdelance? Então, muita gente está preocupado com essa cobra porque ela chama muita atenção. Muita gente não conhece, mas ela chama muita atenção. Então, nesse vídeo a gente vai saber quem é a famosa Ferdelance e por que ela chama tanta atenção aqui. Então, vamos lá, sem perda de tempo, vamos para a nossa vinheta e vamos falar desse animal. Antes da gente falar da Ferdelance, eu quero contar uma novidade para vocês. Algumas pessoas já sabem, mas é bem recente aqui no canal. Agora a gente já pode ter você ajudando o canal na forma de um apoiador. Você pode se tornar membro do canal. Aqui embaixo, aqui do vídeo, do lado do botão de inscrição, você vai ver um botão Seja Membro. Então, se você quiser ajudar financeiramente o canal a partir de R$ 2,99 por mês, você pode clicar aqui embaixo e ver quais são as formas que você pode contribuir com a gente. Vão ter várias recompensas. Inclusive, a gente tem um grupo exclusivo para essas pessoas que estão ajudando o canal no Telegram. Quer saber mais coisa? Clica aqui que você vai saber de tudo. Vamos, sem perda de tempo, falar da Ferdelance, que é uma jararaca. A Ferdelance é um tipo de jararaca e ela é muito famosa na América Central. A Ferdelance não ocorre no Brasil, tá? Ela vai ocorrer do México, passando por boa parte da América Central, e vai chegar na América do Sul, nos países mais ao norte, na Venezuela, na Colômbia, no Equador. Mas ela não entra no Brasil. Ferdelance é o nome vulgar que os latinos dão para ela. A espécie é Botrops Asper. Ela tem outro nome também em espanhol. O pessoal conhece muito com o nome de Terciopelo. Ou Barba Amarilha, né? Que significa Barba Amarela, se a gente for traduzir do espanhol para o português. Terciopelo, que o espanhol chama, significa cobra de veludo, como se ela tivesse uma escama aparentemente aveludada. O nome das espécies tem muito a ver com como as pessoas chamam da característica do animal. Vamos tentar entender o nome da espécie também. Botrops vem de Botrops, que significa buraco na frente do olho, a tal da Foceta L'oreal. E Asper vem de áspero. Por quê? Porque as escamas dela são escamas carenadas, são escamas que têm uma quilha, que dá um aspecto mais áspero à característica dela, né? A escama dela tem um aspecto áspero. Várias cobras venenosas têm esse aspecto. Essa cobra recebeu esse nome específico, Botrops Asper, por causa disso. Por causa da aspereza visual da cobra. Os mexicanos chamam ela de Nahuate. Naui significa quatro. E Iaate ou Iacate significa focinho. Então, significa que ela tem quatro aberturas no focinho. Que aberturas são essas? Vocês já sabem. Duas narinas e duas Focetas L'oreais. Lembra? É uma Botrops. Se você não sabe o que é uma Foceta L'oreal, se ainda não sabe, né? Eu vou colocar aqui em cima o link de um vídeo que a gente fala sobre as diferenças de cobra venenosa e a gente fala sobre Foceta L'oreal. E como é que é o colorido da Botrops Asper? Ela basicamente tem uma variação muito grande. Como ela ocorre desde o México até a América do Sul, cada região tem mais ou menos uma cor diferente. Mas a tendência dela é ter a cabeça mais clara, podendo ser um pouco acastanhado. Em algumas populações ela é até escura. O ventre ele é amarelo claro ou creme. E tem várias manchas no corpo que também variam de acordo com a região. Então é muito comum você encontrar num país uma tonalidade de Botrops Asper e em outro país uma outra tonalidade. Não há um padrão regular não, tá? O tamanho dela. Normalmente são cobras grandes que podem alcançar um metro e meio até um metro e oitenta. Tem registro de algumas fêmeas que alcançam até dois metros e meio. Mas são raros. Normalmente não passa de um metro e oitenta não. O interessante é que a fêmea é maior do que o macho. É fácil de entender por quê, né? A fêmea tem que manter os filhotes dentro dela. Então ela tem que ter um espaço maior do que o corpo do macho. Em compensação, a cauda do macho é maior do que a cauda da fêmea. Também tem uma razão. Lembra, o macho tem o órgão reprodutor dele, né? O M-pênis, dentro da cauda. Então tem que ter um espaço maior. Então é interessante isso, né? Porque machos e fêmeas têm tamanhos diferentes. A fêmea, o corpo é maior, enquanto o macho, o corpo é menor. Por outro lado, o macho tem a cauda maior e a fêmea tem a cauda menor. Toda vez que a gente tem uma diferença no formato do corpo de uma cobra e é diferenciada pelo sexo, um sexo é de um jeito, outro sexo é do outro, a gente chama isso de dimorfismo sexual. Várias espécies têm dimorfismo sexual. Machos de um jeito, fêmeas de outro. No tamanho, na coloração, é uma variedade de diferenças, desde que a forma dela seja diferente e vai variar de acordo com o sexo. E o interessante desse dimorfismo sexual no tamanho da fêmea é que quando eles são jovens, quando eles são filhotinhos, quando eles nascem, machos e fêmeas têm o mesmo tamanho. O que acontece? A partir do primeiro ano de vida, a fêmea começa a ganhar em tamanho. Ela começa a crescer muito mais do que o macho. Então, a partir do primeiro ano é que você começa a ver uma diferença e quanto mais velho os bichos vão ficando, a fêmea vai ficando maior do que o macho. Agora, vamos pensar. Se a fêmea é maior do que o macho, ela tem um corpo maior do que o macho, proporcionalmente a cabeça também é maior, a glândula de veneno também é, então, potencialmente, ela pode armazenar mais veneno. E o dente também é maior. O dente de uma tarciopelo pode chegar até 2,5 cm de comprimento. Ou seja, teoricamente, é mais grave um acidente com fêmea do que com o macho. Potencialmente, a fêmea tem mais possibilidade de inocular veneno. Não quer dizer que vai inocular. Lembra que tem aquela história do bote seco, não quer dizer que vai inocular tudo que tem na glândula, mas como ela tem uma reserva maior de veneno, potencialmente, esse acidente com a fêmea é mais perigoso do que o acidente com o macho. Mas o acidente com o macho não é para relaxar, não. Também tem uma boa quantidade de veneno. E sabe por que o corpo da fêmea é tão grande? Porque ela pode ter de 20 até 90 filhotes. Então, você imagina armazenar 90 filhotes dentro do corpo. Para um bicho que é vivíparo, não põe o ovo, pare os filhotes, tem que segurar lá até 90 filhotes dentro da fêmea. Então, o corpo tem que ser muito grande. E os filhotes nascem com 30 centímetros. Então, imagina, um filhotinho de 30 centímetros é uma ninhada de até 90 filhotes. Está vendo por que a fêmea tem que ser muito maior do que o macho? A gestação de uma fêmea de bótropos áspera dura de 6 a 8 meses. E elas, os filhotes, vão nascer de acordo com a região. A gente falou que a distribuição geográfica vai lá desde o México até a América do Sul. A cada região, em função do clima da região, os filhotes nascem numa época. Tem alguns lugares que os filhotes nascem entre abril e junho. Em outros países, eles nascem de setembro até novembro. E aonde elas vivem? Também vai variar de acordo com o país. Na América Central, normalmente, ela vive em planície. Às vezes, ao nível do mar. Na América do Sul, que tem países que têm altitudes maiores, ela pode viver até 2.500 metros de altitude. Então, é um bicho que pode alcançar áreas planas e áreas de altitude. Elas, normalmente, são noturnas. Isso é característico de jararaca, né? Então, as jararacas, normalmente, são noturnas. A bótropos áspera também é noturna. E ela é mais ativa nos meses quentes e nos meses chuvosos. Então, quando esquenta e quando chove, esse animal é mais ativo e pode causar muito acidente. Na verdade, essa cobra é que mais causa acidente na América Central. É o grande problema epidemiológico da América Central. Então, um animal que causa muito acidente, acidentes graves, e tem que se procurar atendimento lá com uma frequência, com uma rapidez muito grande. Como eu falei para vocês, os adultos ficam ali na planície, lá da América Central, mas os jovens podem subir árvore. Eles têm hábitos arborícolas ou semi-arborícolas. E eles se camuflam bem na árvore e você não enxerga. É a forma que ele tem de se defender. Outra coisa que ela faz também, como a nossa jararaca, que a Botrop jararaca também faz, é o tal do ingô do caudal. Que é ter o final da ponta da cauda lá, com uma cor diferente, parecendo uma larva. E aí, um sapinho vai tentar pegar o que ela pensa que é uma larva, é a cauda do filhote da Botropis Aspera, e ela vai dar o bote e se alimenta daquele sapinho. Então, essa característica é comum em várias Botropis. Não é só na Botropis Aspera, não. Essa é uma espécie que tende sempre a fugir, tende a se camuflar, ficar parada para não ser apercebida. Mas cuidado, se alguém tentar pegar uma Botropis Aspera, ela pode se tornar muito agressiva e até partir em direção à pessoa para se defender. É um animal que tem que se tomar muito cuidado. E os botes da Botropis Aspera, normalmente são botes longos. Tem registro de bote que passa do joelho. O bicho no chão, ele dá o bote e alcança na coxa, quase. Acima da altura do joelho. Por isso, é um animal muito perigoso na América Central. Como eles causam muitos acidentes, Na Costa Rica, a gente tem um instituto de pesquisa, que é um instituto Clodomiro Picado, que produz o soro para essa região. Então, as pessoas que são acidentadas por terciopelo, pela Barba Amarilha, pela Botropis Aspera, ela recebe o soro produzido no instituto Clodomiro Picado, lá em Costa Rica. E o que causa um acidente? Como a Janossa Geraracas, ela causa muita dor, muito inchaço, pode dar hemorragia e pode dar perda de tecido. A pessoa pode amputar o braço, o dedo, a perna, por causa de um acidente. Então, é importantíssimo que as pessoas que sejam acidentadas pela terciopelo, procurem atendimento o quanto antes. Assim como a gente, quando é picado por qualquer cobra venenosa, aqui no Brasil também. E lembrando que a regra que serve aqui, também serve para lá. Nunca faça garrote, nunca faça torniquete, não amarre o local da picada, porque isso pode agravar muito mais o acidente. E o que elas comem? Filhotes comem anfíbios, a gente já falou, lagartos, algumas lacraias, e os adultos já vão comer aves e mamíferos. E até outras cobras, até da própria espécie. Ela tem casos de canibalismo entre as Botrops Asper. Elas têm uma variedade de alimentação muito grande. Na América do Sul, naquela região do norte da América do Sul, divisa com a Amazônia, ela é muito confundida com uma outra jararaca, a jararaca da Amazônia, que é a Botrops Atrox. Então, eu vou falar dessa espécie num outro vídeo para vocês, o jararaca da Amazônia. Então, a gente tem a Botrops Asper, a Tersiopelo e a Botrops Atrox, que são algumas pessoas que confundem, mas são espécies bem diferentes. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje falando sobre a Botrops Asper, a famosa Tersiopelo, a Ferdelance, que o pessoal perguntou. Então, se você ainda tem alguma dúvida, bota aqui nos comentários, você achou legal a Ferdelance, entendeu por que ela é extremamente famosa. E se você quer fazer um outro pedido, de alguma outra espécie, a gente tem vários pedidos acumulados, mas vocês podem continuar pedindo, que aos poucos a gente vai fazer. E lembra, se inscreve no canal, e se você puder contribuir com a gente, com um valor bem pequeno, a partir de R$ 2,99, seja apoiador do canal. Aqui embaixo, seja membro, e você vai ajudar a gente, e vai talvez participar até do grupo do Telegram, lá com a gente. Eu tenho certeza que você vai gostar. Eu vou querer bater papo com você, lá pelo celular, lá pelo Telegram. Pode mandar foto para a gente, que a gente vai identificar. Vai ser muito legal. Valeu, gente. Obrigado pela presença. A gente se encontra agora, no próximo sábado, com mais um vídeo do Papo de Cobra. A gente se encontra agora.